Olá, Wagner. A live tinha caído na hora que eu fiz o convite da outra vez. É verdade, Danilo, mas é um prazer estar com você, com todo o seu público de internautas, estar aí com o Conselho Regional de Administração de Sergipe. Muito obrigado pelo convite, viu, Danilo? Essa live é uma promoção de uma parceria entre o Conselho Regional de Administração de Sergipe com o Centro de Excelência. E a gente sempre está fazendo essa parceria com os grupos de excelência e trazendo assuntos relevantes. E hoje a gente tem um convidado especial direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado. Wagner, você pode ir aqui um pouquinho, antes de começar a fazer as perguntas, contar um pouco de sua história, como você entrou no mundo da administração. Veja bem, eu comecei fazendo o curso de engenharia, fiz o primeiro ano e desisti da engenharia e fiz vestibular de novo na época para a Fundação Getúlio Vargas, a Escola Brasileira de Administração Pública aqui do Rio de Janeiro. E aí fiz o curso de administração e tenho empenhado a minha atividade profissional fundamentalmente com atividade na gestão pública, como também na iniciativa privada. Portanto, de sorte a amealhar uma série de experiências, de conhecimentos, de informações que beneficiam tanto uma quanto a outra, mas também ver as dificuldades tanto da administração pública quanto da administração privada em nosso país. Dentre os pecados capitais que você aponta na administração pública brasileira, qual e por que é o maior de todos da gestão de governo? Eita, pergunta difícil, hein, Daniel? Daniel, veja bem, porque é Danilo, né? Danilo, Danilo. Danilo, Danilo. Danilo, por quê? Porque eu poderia pensar muitos pecados capitais, são terríveis, mas eu, por exemplo, um é a descontinuidade administrativa no serviço público. Porque se você olhar governos de países que funcionam bem na administração pública, muda o ministro, muda um chefe de departamento, as assessorias basicamente continuam. Aqui no Brasil, quando muda o ministro, muda até o garçom, o motorista que serve o ministro. Portanto, essa é uma questão de pessoal, sim, mas que se vai também aqueles, todos que começam a iniciativa no governo, acham que estão redescobrindo a pólvora, que estão começando tudo de novo, e os projetos feitos pelos governos anteriores passam a ser esquecidos, e você inicia um novo ciclo. Mas eu vou te colocar uma questão como o maior problema, na minha opinião, relativamente à questão da gestão, que é o maior problema, que é o grande pecado capital da administração pública brasileira, que para mim é o orçamento público. O orçamento público brasileiro, esse é o ponto de vista teórico na Constituição, ele é muito bem concebido. Ele tem, por exemplo, o plano plurianual, que todo governo, no primeiro ano de governo, tem que fazer para fazer os últimos quatro anos. De tal sorte, quando ele é sucedido, o último ano, o quarto ano desse plano, ele é executado pelo governo que o sucede. Portanto, o plano plurianual é a tradução financeira, tradução econômica, a tradução de políticas públicas, que o programa de um candidato que venceu a eleição deve exercitar. Se você olhar isso nas prefeituras, nos estados e nos presidentes, isso é uma quimera, é uma ficção. Porque, em verdade, os programas de governo que vão para a televisão, que são discutidos, mais ou menos, durante a campanha eleitoral, não são considerados. O outro instrumento é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que você faz no sentido de executar as condições que você vai elaborar o orçamento no último trimestre do ano. Ora, se uma lei posterior revoga a anterior, e se a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a mesma lei da LOA, da Lei do Orçamento, normalmente você aprova as diretrizes orçamentárias para fazer a LOA, quer dizer, para fazer o orçamento anual, e aqui você revoga tudo o que você fez no anterior. Portanto, é de novo uma ficção. Então, você tem três instrumentos, a tríade orçamentária, que é um instrumento fundamental, uma ferramenta fundamental na gestão pública de qualquer governo, e que no Brasil se torna uma tríade de ficções que efetivamente não se realizam. Vou te dar um exemplo. O presidente americano, seja ele qual for, hoje é o Trump, ontem era o Obama, ele não pode mexer um cento no orçamento. Ele, para fazê-lo, ele tem que fazer através de aprovação do Congresso americano. Eu estou falando de regime presidencialista, porque regime presidencialista é o nosso também. Não vou falar nem de regime parlamentarista, mas se você olhar, o regime presidencialista normalmente não funciona. Aqui, se você pegar ao longo do ano qualquer chefe do poder executivo, seja do município, seja do Estado, seja do governo federal, ele remaneja o orçamento a seu bel talante. Quer dizer, todo dia tem um decreto em que ele faz a transferência, um PT, quer dizer, um programa de trabalho, de uma dotação orçamentária para outra. Portanto, ele altera o orçamento. Então, aquilo, o famoso plano plurianual, que era de quatro anos, o famoso lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária, é mudado todos os dias. Qual é o poder que o presidente da República americana tem para comprar o regime presidencialista? Zero, ele não pode mexer um cento. Portanto, é importante que a gente compreenda que a Casa Legislativa, o Parlamento, seja estadual, municipal ou federal, ele foi feito para elaborar o orçamento, não foi feito para fazer as leis. As pessoas normalmente pensam que a Câmara, que a Câmara Federal, o Senado, a Câmara Estadual ou a Assembleia Legislativa, são feitas para fazer lei. Não, eles são feitos para fazer a lei de meios, a lei de orçamento. É o orçamento, o instrumento, em que a Casa de Representação Popular, que é o Parlamento, controla o poder executivo. Se o presidente pode mexer no orçamento o tempo todo, não existe esse controle. Por outro lado, como se deu uma excessiva competência ao chefe do executivo, prefeitos, governadores e presidentes da República, você começa a ter, então, a rigidez orçamentária. A pouco a pouco você vai criando regras, regulamentos, não apenas aquelas constitucionais que falam de 25% no Estado, por exemplo, para a educação e 12% para a saúde ou nos municípios, 25% e 18%. Mas você cria tantos regramentos que você ingessa o orçamento e cria fundos também, fundos específicos. Vou te dizer aqui do meu Estado que posso falar. O governo, no ano de 2019, ele teve 1% de manobra no orçamento. Quer dizer, o orçamento ficou tão ingestado pelas dotações obrigatórias que você tem que fazer o famoso DRU, que é a desvinculação das receitas orçamentárias que você faria isso, da União, no caso, que você vige desde 1994. Portanto, você tem uma balbúrdia. O que possibilita o orçamento? O orçamento, na prática, Danilo, é que possibilita realmente o famoso toma-lá-da-cá, que possibilita o fisiologismo na administração pública. Porque os deputados, vereadores e senadores fazem as suas emendas, a liberação da emenda começa, então, a gerar as possibilidades efetivas de uma politicagem no processo administrativo que tem como base o orçamento. Portanto, o orçamento no Brasil é um instituto, é um grande pecado capital, porque ele é muito mal administrado, não é compreendido, nem os vereadores, senadores, deputados federais, normalmente entendem o que estão votando, normalmente não sabem, e, portanto, eles acabam conferindo ao chefe do poder executivo uma enorme competência que faz dele, sua majestade imperial, o presidente do Brasil, ou o presidente do estado de Sergipe, ou o presidente do estado do Rio de Janeiro, ou do município de Aracaju. o chefe do executivo tem muito poder, então você vincula demais e cerceia essa competência, e aí, essa instituição não funciona. Se você agregar isso, uma outra questão, só para complementar, que seria um outro pecado, quantos projetos de lei o presidente Trump pode mandar para o Congresso americano? Eu vou dizer para você, zero. O presidente de um regime presidencialista que funciona, que são os Estados Unidos, ele não tem nenhuma iniciativa de lei. Aqui no Brasil, a própria Constituição consagra os vícios de iniciativa. Você não pode legislar sobre pessoal, você não pode legislar sobre finanças, enfim. E aí, quando você olha, você vai ver que, se você pegar os últimos 30 anos, que é exatamente o período da nossa Constituição, Danilo, você vai ver que 85% das leis do Congresso Nacional, desculpe, 85% das leis que foram efetivadas no Brasil nesse período, foram feitas por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Quer dizer, o parlamento acaba sendo um homologador das leis que são encaminhadas pelo Executivo. Você vai repetir isso no município, você vai repetir isso nos Estados. Por outro lado, 10% das leis são feitas por iniciativa do Poder Judiciário. Portanto, já temos 95% das leis nos últimos 30 anos. Se você pegar, então, só restam para o chefe do Poder Executivo, ou melhor, só restam para o Poder Legislativo, 5% das leis. Portanto, o parlamento, no processo brasileiro, nas distorções das instituições, na gestão pública, é um fenômeno secundário na cena do Poder Nacional, ao contrário do que as pessoas dizem. E isso explica, aí explica muito, né, os presidencialismos de coalizão, o que nada mais é do que de fisiologismo, enfim, o orçamento tem essa contribuição junto com a iniciativa de leis, quer dizer, que é muito grave, quer dizer, é mais do que uma ficção, portanto, né, eu acho que em determinado ponto de vista do cidadão, o orçamento público brasileiro é uma fraude. Porque se o presidente quiser, ele pode alterar, se você superestimar as despesas e subestimar as receitas, você, no concreto, você pode, então, mexer praticamente em 100% do orçamento. Então, esse é o grande defeito, é um instrumento que você tem regenerado. Eu aqui, eu trabalho na assessoria de comunicação da Câmara de Aracajú, de vereadores de Aracajú. Então, você entendeu tudo que eu falei. Entendi. E agora, no meio do ano, entra a LDO, né? Exato. E está na LDO, no ano passado, eu lembro que a sessão começa 9 da manhã e a gente saiu 11 da noite para poder aprovar a LDO. E agora, a gente está trabalhando com o regime de sessão virtual. Aí, eu fico pensando, como será a aprovação sem ter o acesso direto dos documentos que, quando você está na sessão presencial, eles vão lhe dando. Os documentos, você vai lendo ali na hora dos projetos que vai inserir, tanto o executivo, todos os projetos do executivo, você vai lendo. Na virtual, como é que isso será? É, isso é uma indagação que o brasileiro precisa aprender a conviver com isso, porque nós somos, inclusive, tecnologicamente muito atrasados. É evidente que um sistema correto de integração, você já teria, já deveria ter no Brasil, você ter toda a integração que esses documentos chegariam virtualmente. Eu quero dizer, só para você que está trabalhando também para o Conselho de Alagoas, as nossas plenárias, os nossos conselheiros no Conselho do Rio de Janeiro recebem tudo como se fosse presencial. Não há nenhum documento que não chegue de forma com certificação digital, é claro, que não chegue às suas mãos. Assim também a Câmara Municipal de Aracaju deveria fazer. Se ele tivesse a integração total dessa documentação, vocês receberiam em mãos os documentos digitalizados que deveriam estar integrados, mas não estão. Você desfacharia o processo do próprio documento. isso já existe no Brasil, mas pouco, muito pouco, porque a administração pública continua analógica. Aliás, Danilo, não é só a administração pública, o brasileiro é muito analógico ainda, ele não é digital. Nós estamos na quarta revolução industrial, pensando ainda com padrões do começo do século XX. Entre as lives que a gente vem produzindo, uma das lives foi sobre gestão pública, que muitas das prefeituras foram desprevenidas agora, tanto para fazer pregões eletrônicos, que muitos faziam pregões presenciais. Então, todas as prefeituras como poder executivo, como poder legislativo, tiveram que se reinventar durante essa pandemia que paralisou tudo. Então, para poder continuar seguindo os trabalhos, tiveram que se reinventar de partir para o mundo virtual, uma coisa que eles não faziam. então assim, foi meio que daqui para frente uma nova visão que o Brasil vai ter. É verdade, nós estamos correndo atrás do prejuízo quando essa realidade de pregão virtual, por exemplo, que você coloca, já existe há muito tempo aqui no Brasil. Você tem pelo menos 15 anos disso, de experiência no Brasil. Aí você fica circunscrito a duas grandes, aí todo mundo copia ou se inscreve no sistema do Banco do Brasil ou do Compras Nets. Você fica nos dois e os dois são muito ruins. Enquanto que uma prefeitura, um Estado, ele pode ter o seu próprio sistema, se ele tiver um sistema integrado. Ninguém fala em banco de dados, Danilo. Se você tivesse banco de dados na administração pública brasileira, você compraria pelo menor preço sempre. Todo mundo faz a sua tabela própria que fica só fazendo o que você quer em verdade o que nós estamos fazendo nesses digitais, nesses sistemas de leilão digital, leilão eletrônico, nós estamos fazendo de forma digital o que é feito presencialmente. Isso não é verdade. Quando você muda a ferramenta, você muda o instrumento, você tem que mudar também o conceito e explorar melhor essas possibilidades. Você não tem que digitalizar o lixo, nem tem que trabalhar com o lixo que muitas vezes esses sistemas eletrônicos que a administração pública utiliza, vamos ver, é verdade. Administração privada também. O Danilo não tem 2% das empresas brasileiras, não tem 2%, que utilizam conceitos e aplicam ferramentas da economia 4.0 hoje no Brasil. Eu vou te dar um exemplo a Embraer, certamente. Eu gostaria que você me desse duas ou três mais. Porque fica complicado, a gente não lembra, porque não tem. O Danilo, quando a gente tem uma função de economia 4.0, a gente já acha que está na economia 4.0 ele não está. O sistema de economia 4.0 integra todas as funções fazendo no mundo digital o que você fazia no mundo presencial de forma muito mais rápida, melhor, com melhores condições, com mais informações. O Brasil não descobriu ainda a economia 4.0, que é um atraso, que a administração pública fundamentalmente é analógica. Administração pública só não. Administração privada também, em geral. O nosso coronavírus deu uma porrada grande em cima da gestão que está fazendo as pessoas correrem atrás do prejuízo. A nova normalidade, eu espero que ela venha para ficar e que as pessoas compreendam o que já deveriam estar fazendo há muitos anos. Quais são as condições objetivas e variáveis que realmente condicionam ou determinam a gestão democrática de um país? Olha, Danilo, não permitiu uma resposta. A democracia, ela pressupõe duas variáveis fundamentais, instituições e costumes. Quando as instituições são boas e os costumes são bons, você tem democracias consolidadas. Você vai lembrar logo os países da Escandinávia. É verdade. Hoje, porque anteriormente, há muitos anos atrás, eles tiveram também graves crises e graves problemas. Há países que têm, portanto, boas instituições e bons costumes. O país escandinavo. Mas há países que têm boas instituições e péssimos costumes. Vou dar um exemplo. Portugal, a Espanha, a Itália, eles têm boas instituições, mas os costumes, as práticas que eles se valem são muito ruins. E eles vão sobrevivendo porque as instituições aqui ou ali seguram os maus costumes. Há outros países que têm bons costumes e péssimas instituições. Vou te dar um exemplo a meu juízo que são os Estados Unidos que têm bons costumes. A história americana do respeito individual faz com que até o presidencialismo, que é um governo, que é um sistema de governo muito ruim, funcione nos Estados Unidos e funcione. É a única exceção. Você não vai conseguir me dizer um outro país de regime presidencialista que seja razoável em termos de funcionamento. Não há nenhum. Pode procurar. Afora os Estados Unidos. Bom, então os bons costumes americanos seguram as maus instituições. Mas há países como o Brasil que têm maus costumes e maus instituições. Portanto, nós temos uma situação em que os costumes deseducam ou deformam as instituições assim como as instituições deformam os bons costumes. Então, um menino aprende na escola a respeitar o sinal de trânsito. Mas ele vai com seu pai em família, o velho, avança todos os sinais. Por mais que ele tenha aprendido na escola a não desrespeitar os sinais, mas que ele briga com o pai, ele acaba se incorporando. O que eu quero dizer? Que as instituições deformam também os bons costumes. Você sabe, no Brasil, você sabe transferir instituições. Nós temos um conceito, por exemplo, neste momento, de uma instituição fantástica que está dando show de bola, mas se ela tivesse em nível de excelência, ela seria excelente, ela seria maravilhosa, que é o SUS. Não é só transferir recursos, você tem que dar excelência de gestão no SUS. Um país com 210 milhões de pessoas, como nós temos, com atendimento universal, nós temos que estar produzindo não só os fármacos, como também os nossos equipamentos. E se, ah, mas é mais barato fazer na China. Mas podia ser mais barato aqui, porque nós temos um consumo grande. Portanto, as instituições, para você ter as condições objetivas é você mexer nas instituições. Nós vivemos uma crise terrível, que eu vou concluir já, porque estou sendo longo, uma crise terrível das nossas instituições. E eu lhe digo, somente a democracia tem compromisso com a gestão pública a serviço do cidadão. Quando começam a se desenvolver ideias de golpe de Estado, de fim da democracia, é um risco, porque o regime totalitário nunca estão comprometidos com o cidadão. Os regimes totalitários estão sempre a serviço de um partido, a serviço de si próprio, a serviço de um grande líder salvacionista, enfim, é preciso que a gente compreenda que só a democracia é que garante efetivamente um sistema objetivo de respeito ao cidadão. sempre haverá corrupção, porque o ser humano, quer dizer, teve um grande economista muito especializado em administração pública que foi o Prêmio Nobel de Economia, chamava-se Gunnar Myrdal, ele foi o Prêmio Nobel de 57, ele dizia assim, a corrupção é pré-requisito para o desenvolvimento. O problema do Brasil não é a corrupção, é a impunidade. Essa que é a questão, quer dizer, você sempre vai ter na corrupção uma relação de univo, onde você tem o corruptor e o corrompido. Quem é que corrompe? Quem é que é corrompido? É só os políticos ou são também efetivamente aqueles que têm benefícios desse processo de corrupção? Portanto, é a democracia que garante essa questão, respondendo a sua questão, desculpe se foi um pouco longo. Não, é bom que fica Caís Minunçando o assunto, então quem está em casa está compreendendo, todo mundo está compreendendo. Eu como já trabalho, já tenho quatro anos que trabalham na Câmara de Vereadores e acompanho todos esses momentos de... Eu já tenho um entendimento, mas tem muita gente que não sabe o que é esse sistema, como é esse sistema público que funciona político no Brasil. Qual a melhor forma de gestão governamental? Existe esse modelo? Existe? A melhor... A melhor... Não, não existe. Se fosse esse modelo sensacional, estava todo mundo aplicaria, né Danilo? A melhor forma de governo é a mais bem administrada. Essa que é a verdade. O maior desafio do Brasil nos próximos anos é consertar o governo. É redescobrir a arte de governar com a ciência, com a técnica, como arte, né? É formular e operacionalizar políticas públicas adequadas. Nós fazemos políticas públicas nas coxas, em cima da perna. Nós não sabemos sequer quem são os miseráveis, os vulneráveis no Brasil. Quando a gente vai dar o coronavals, a gente dá para 74 mil militares, para brasileiros que estão no exterior, para a gente... Enfim, você... E não dá para aqueles que realmente precisam. Você não conhece sequer a identificação, portanto, nós não somos eficientes. Um desafio que o Brasil precisa e a melhor forma de governo é a eficiência. Isso não é nem de esquerda, nem de direita. Isso é padrão de eficiência. Todo mundo se vale do modelo americano, do modelo inglês, do modelo alemão. eu quero dizer para você que o grande modelo hoje de administração pública não é perfeito, mas o melhor modelo que a China também copiou é de Singapura. Em administração pública, Danilo, a Singapura é o vale do silício da administração pública. Lá, os serviços funcionam, só que os brasileiros não descobriram isso ainda, mas o Cinec descobriu. Quando você pega a Finlândia que é elogiada e merece todos os elogios, de onde ela foi beber o novo sistema de educação que a Finlândia usa nos últimos anos? Exatamente em Singapura. Portanto, e nós ficamos aqui discutindo grandes teorias quando há exemplos que nós precisamos transferir nas instituições, mas adequá-las efetivamente à nossa realidade. quer dizer, o grande mal da administração pública brasileira é esse gigantismo, esse inchaço. Não sei se você quer, não sei que o tempo é curto, mas eu poderia continuar falando um bocado disso ainda para você. Quer dizer, na época da economia 4.0, da quarta revolução industrial, o crescimento noturno acabou, porque o Brasil crescia de noite e o governo crescia e o governo atrapalhava de dia. Não, agora, o que você tem efetivamente, é que o Estado brasileiro virou o senhor. Quer dizer, em vez de ser o servo do cidadão, o Estado brasileiro é o senhor. Portanto, o Estado precisa ser controlado. O Estado precisa ser controlado nas suas vertentes, no Poder Executivo, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. A gente complica mais ainda, porque em vez de ter três poderes, a gente tem cinco. Não é três poderes que são independentes e harmônicos. Nós temos também o Ministério Público, que é um outro poder agora, que não é. Montesquieu não previu isso, nem muito menos os fundadores da pátria nos Estados Unidos em 1776. E você tem também o Tribunal de Contas, que também se erigiu como se fosse um quinto poder. É verdade. Eles estão fazendo um trabalho à parte sem mensurar com quem é que eles estão vinculados. Eles esqueceram os vínculos. e ninguém cumpre, você tem uma invasão de poderes e daí a judicialização da política, que os políticos também patrocinaram isso e patrocinam, e a política da judicialização. Aí você tem, por outro lado, o presidente da República não é, quando ele diz assim, eu sou a Constituição, ele está repetindo, ele está repetindo o Luiz 14, que dizia que o Estado sou eu. Veja bem, o chefe do poder executivo num regime democrático é controlado pelo legislativo através principalmente do orçamento e pela corte da Constituição que é o Supremo Tribunal Federal. Mas quando você, quando os três ultrapassam suas competências e você tem invasões de competências aqui ou ali, você tem a grave crise da administração pública que é de governo e da política brasileira, que é a crise das instituições, em que as instituições não estão circunscritas aos seus próprios limites. O que é preciso para acelerar a gestão pública do Brasil para que possamos nos aproximar da excelência da gestão? Olha, Danilo, aí tem algumas coisas importantes que nós podemos falar. Primeiro, abertura comercial e de serviços. O Brasil é um país fechado, somos as dez maiores economias do mundo, mas a nossa participação nas trocas internacionais é risível. Nós não temos participação. O que é que impede? Uma burocracia, uma burocracia terrível por razões efetivamente de burrice, o burocrata, Danilo, tem visão burocrática até da desburocratização. Quando se quer desburocratizar o Brasil, se cria um ministério. Ministério da desburocratização. São sentido Weberiano, de Max Weber, você burocratiza para desburocratizar. Você vê que é o não-sense. Portanto, a abertura comercial não foi feita ainda. Um país não tem amigos, um país tem interesses. Nós estamos precisando fundamentalmente para dar um choque de gestão no Brasil do 5G. Quem é que tem maior 5G? A China ou os Estados Unidos? Não, a China já tem. Os Estados Unidos não têm 5G ainda. E nós estamos ainda presos a essa questão fundamental de desenvolvimento do 5G e nós vamos perder, como perdemos na revolução industrial, na primeira revolução industrial do século XIX. Nós ficamos fora da primeira revolução industrial. Nós estamos ficando fora nesses primeiros 20 anos da 4ª Revolução Industrial. O meio ambiente. O meio ambiente é fundamental. O meio ambiente é o nosso ouro verde. É o nosso petróleo verde. Quer dizer, quando você pega o açaí, o cupuaçu, que tem 200% 200 formas de exploração, não aqui no Brasil, mas no exterior, você vê que nós continuamos. Antigamente, eles exportavam para o Brasil. Agora, nós exportamos os nossos produtos para serem industrializados lá. Portanto, é preciso que a gente explore a biodiversidade brasileira, que é a nossa riqueza. Em vez de fazer isso, a gente não protege o meio ambiente. A privatização. Privatização não é um fim em si mesmo, nem estatização. Você privatiza dependendo das circunstâncias em que um país está. Você tem hora que privatizar, hora que estatizar. As circunstâncias que vão dizer isso, mas não estamos fazendo nada. E quando nós privatizamos, nós privatizamos as filiais das grandes empresas estatais. Ao invés de privatizar a Eletrobras, você privatiza uma sucursal da Eletrobras. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o governo? Não. Vai para o cofre da Eletrobras. Portanto, a privatização é um outro papel. Outro papel é a reforma do Estado. Quando a gente está falando das instituições, desses cinco poderes, o que é um equívoco, é preciso ter funções adequadas e respeito às funções desses poderes que constituem a República. A reforma tributária. O governo até hoje não encaminhou uma proposta de reforma tributária. Quem está fazendo a reforma tributária é a Câmara Estadual, é a Câmara Federal. Mas tem que fazer uma reforma tributária por quê? Porque os tributos brasileiros fazem com que o pobre pague e que o rico pague menos. Ainda mais que ele é pessoa jurídica, ele paga cada vez menos. Você precisa fazer uma educação de qualidade. Educação de qualidade é fundamental. Ora, o Brasil só teve primeira faculdade, Danilo, em 1808. Os países com caráter aqui da América do Sul, da América Central, da América, já tinham faculdade no século XVI, quer dizer, em os anos 1500. O Brasil só votou até a universidade a primeira em 1910, no século XX. Quer dizer, nós continuamos atrasados, retardatados, temos um processo educacional no nível fundamental, no nível médio, no nível superior, no nível de mestrado e doutorado absolutamente risível. Portanto, com essa educação, nós estamos fora da quarta revolução industrial. e, evidentemente, eu gostaria, já que estamos na crise do coronavírus, eu gostaria de chamar a administração pública o papel do SUS. Quer dizer, a grande porta de avanço tecnológico hoje e de avanço de competência, de eficiência da administração pública brasileira é levar o SUS à excelência. E como é que você vai fazer isso? Através da tecnologia de ponta, do 5G, do tele-saúde, enfim, de você democratizar o atendimento e universalizar o atendimento do SUS, porque isso será necessário. Mas é evidente que o sistema privado não acha muito bom nisso, não. O que é que o Brasil precisa fazer na sua gestão pública para voltar a se desenvolver? Olha, nesse sentido, eu diria para você que nós temos alguns pecados, está certo? Alguns pecados, o excesso de controles. Não é possível você na administração pública, você tem mais controle do corrisco. Quanto mais controle você cria, mais dificuldade. Eu acho até que se você fizer uma pesquisa séria, você vai ver que o custo do controle do Brasil é maior do que o risco. Se eu não tivesse controle nenhum, ia ser mais barato, porque agora você tem o roubo do mesmo jeito, a corrupção, e tem o controle. Então você fica com um custo muito alto. É preciso eficientizar esse controle. E como é que isso faz? Com tecnologia de ponta. Essa é uma questão que nós não podemos deixar de considerar. Outra questão é o Estado estar a serviço do mercado. Isso é muito complicado, porque o Estado tem que estar a serviço do cidadão da nação. E o Estado está a serviço do mercado através de duas linhas, pelas grandes corporações e pelas ONGs. As ONGs são importantes, eu as respeito bastante, mas há muitas ONGs que ao invés de serem madres teresas de calcutar são máquinas terríveis de calcular. Então é preciso que a gente considere esse Estado a serviço do mercado que faz com que você tenha as multinacionais que financiam o poder político do Estado. As multinacionais dominam os conselhos de administração das grandes ONGs. Todas são dominadas pelas grandes multinacionais. Financiam as pesquisas de laboratório. Quando você vai num laboratório está lá o logotipo da empresa que banca aquele laboratório, inclusive de universidades públicas, ele está a serviço de quem? Do bem comum ou daquele logotipo que está financiando a pesquisa? Você tem também as fundações que evidentemente que constituem e que colonizam o Estado. As fundações privadas que no Brasil são diferentes que colonizam o Estado e a sociedade civil. Estou falando muito de perto que o tempo está apertado. Você tem mais. Você tem mais coisas. Quem executa no Brasil não devia controlar. Quem decide não avalia e quem acusa não julga. Vamos ver o Tribunal de Contas, por exemplo. O Tribunal de Contas é um órgão que acusa você e você se defende junto ao Tribunal de Contas. Quando você se defende junto a ele, ele também te julga. Portanto, você não tem a separação efetiva da possibilidade de se defender. Porque a administração pública faz as suas próprias regras. Nós, como cidadão, eu e você, Dalírio, estamos sujeitos às leis gerais. Os servidores públicos têm leis próprias que são feitas por eles próprios. Portanto, como é o caso do Tribunal de Contas. Portanto, se você olhar o caso da Petrobras, aqueles camaradas que fizeram aquelas confusões na época da Petrobras, eles contratavam, eles se defendiam, eles se acusavam, faziam tudo e a contratação dos sistemas era devidamente aprovada reiteradamente pelos sistemas de controle. Mas tem mais. O Brasil é um país obsoleto. Não só o país. A gente pensa com ideias do século XIX. Nós estamos no século XXI. O velho no Brasil não morre. E, portanto, a gente tem uma dificuldade de achar que as utopias do século XIX podem ser realizadas agora na utopia do século XX. um outro pecado que eu acho que é gravíssimo, o Estado se torna no Brasil cada vez menos eficiente. O grande desafio que o Brasil precisa é tornar o Estado eficiente. Um outro pecado é se perder o sentido do bem comum. Antigamente, você trabalhava no sentido do bem comum. E este é o âmago de um capitalismo de compadrio ou de um capitalismo de laços ou, se você quiser, de um presidencialismo de coalizão. É a aliança apóstata e devida a heresia entre a corrupção política e a corrupção empresarial. Quando você tem isso, é o lobby para impedir a competição de outras empresas. É preciso quebrar os trastos. É preciso quebrar as reservas de mercado. O monopólio ou o cartel privado, Danilo, é tão ruim e negativo como o monopólio público. Talvez seja pior. Porque você transferiu... Você basicamente privatizou todo o sistema siderúrgico para três ou quatro empresas. Você tem um sistema aéreo brasileiro que é conduzido por três empresas. Você tem um sistema bancário brasileiro que é conduzido por três bancos privados e dois bancos públicos. Então, você tem a cartelização da economia brasileira. Isso não é possível. É a competição que consegue e que promove efetivamente a prosperidade geral. Não são apenas as empresas monopolistas. Essas sempre atrapalham. E você tem mais. A quem mais tem, mais será dado. Essa é uma... Se você olhar hoje o sistema de benefícios, não tenha dúvida, os bancos vão sair no Brasil com seus balanços depois da coronavírus com resultados excepcionais. As empresas pequenas, micro, que não receberam nem ainda dinheiro suficientemente, a maior parte não recebeu, porque eles estão querendo dizer que o benefício dos apoios fiscais, desculpe, dos apoios financeiros às pequenas empresas às meses, está virando empréstimo, sem entender que isso é benefício. Então, está arriscado que você tenha efetivamente ganhos fundamentais, vai ter muita gente que vai, gente indevida. Então, quem tem mais, você garante mais, você não consegue democratizar o acesso do cidadão. Não faz o menor sentido, vou te dar um exemplo, Danilo, por exemplo, você conferir transporte público de graça, vale transporte, para um jogador Pelé ou para o cantor Roberto Carlos aqui no Rio de Janeiro. Então, quando você universaliza esses benefícios, indiscriminadamente, você está cometendo um erro, porque esses benefícios, eles precisam ser conferidos àqueles, eles têm que ser focados, aqueles que realmente precisam. Mas a regra, a lógica brasileira é gerar a universalidade. Então, você acaba beneficiando aqueles que você deveria, que não deveriam ter esses benefícios, porque não precisam. Quer dizer, a outra questão básica da nossa administração pública é a paralisia política e o impacto institucional que nós já falamos. É preciso de menos governo e mais sociedade. O presidente da República fez campanha dizendo que mais Brasil, menos Brasília. governo. Mas, em verdade, não é isso que nós estamos vendo. Isso significa a regeneração do poder dos estados e dos municípios. A Constituição cidadã de 88, ela dava aos municípios um imenso poder. Pouco a pouco, você foi retirando, 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 retirando esses poderes dos municípios e do estado, que hoje, uma portaria do Ministério da Economia, do Ministro da Economia, tem mais valor do que uma decisão do Senado, que é aquele exatamente que fiscaliza ou que controla ou que supervisiona sob o ponto de vista institucional os municípios e os estados. Portanto, nós invertemos tudo. O que é que significa hoje? Mais de 60% da arrecadação vai para o governo federal hoje. E 40% quer que vai para os estados e para os municípios. Portanto, você inverteu completamente aquela lógica a que o doutor Ulisses falava de Constituição cidadã. Não é uma Constituição cidadã até porque você retornou, devolveu para o governo federal um poder absoluto que faz com que o presidente da República ache que possa ser um novo Luiz Quator. Outro pecado que é gravíssimo, a meu ver, é destinar recursos ao cumprimento de obrigações herdadas de investimento no futuro. Ao invés de você gerar ganhos para as novas gerações, você gera garantias de direitos daquilo que está a vida toda. Eu me lembro na Constituição Federal eu fui aluno do Pedro II e me honro disso muito que você tem lá um artigo que diz o seguinte o colégio de Pedro II tem que ficar no Rio de Janeiro. Olha a bola. Por quê? Isso é uma questão agora você diz assim se você olhar a Constituição Brasileira de 88 ela tem muito mais direitos do que obrigação e tudo direitos que foram acumulados do século passado do começo do século passado. Uma Constituição é para você fazer um novo pacto federativo é para você transformar você apaga esse passado mas a Constituição da Constituição Brasileira ela garante benefícios de herança como se aquilo estivesse numa situação que pudesse ser imutável. Quem paga isso será sempre a geração futura. Exato. A gente viu que nesse primeiro semestre de 2020 o Brasil apresentou uma queda de uma queda negativa deu um balanço negativo de 1,5% foi por causa da Covid como é que você não foi não desculpe desculpe não foi por causa da Covid veja bem essa é uma questão importante para os seus internautas compreenderem essa negatividade que nós tivemos nós tivemos no governo Temer um crescimento de 1,3% só que antes o governo Temer pegou do governo Dilma um desempenho negativo de 3,5% então ele saiu de 3,5% e foi para 1,3% quando esse governo assumiu em 1º de janeiro ele não manteve o desempenho 1,3% ele ficou em 1 ainda mas com 1,1% agora nós essa avaliação de 1,5% a que você se refere é do primeiro trimestre janeiro, fevereiro e março e você só começou a fazer efetivamente o isolamento social na segunda quinzena de maio portanto a importância do isolamento social nesse impacto de 1,5% é nenhum você já você vinha no crescimento normal então o desempenho econômico apesar do ministro da economia o economista Paulo Guedes dizer que o Brasil apreendia o mundo estava tudo crescendo que ele estava pronto não é verdade e a demonstração disso é o primeiro trimestre que você decresceu 1,5% portanto o desempenho o desempenho do país foi pífio agora é claro nós vamos ter um desempenho horroroso que vai ser o segundo trimestre porque isso vai pegar efetivamente o impacto do isolamento social portanto essa perda foi do desempenho do ano de 2019 do governo que foi muito ruim ao contrário do que o ministro da economia vem dizendo e que as pessoas pensam que foi efetivamente que foi a crise do coronavírus não foi esse valor não se afeta eu não tenho dúvida que o decresce brasileiro neste ano de 2020 o Danilo não será menos que 8% negativo os Estados Unidos já botou a previsão de menos 5% de quanto? menos 5% menos 5% mas os Estados Unidos tem recurso a nossa situação a gente já era um país endividado a gente vai ficar muito mais mas é preciso não permitir que as pessoas continuem morrendo é preciso que a gente trabalhe efetivamente para infraestruturar o nosso sistema de saúde porque não há contradição entre economia e saúde as duas são fundamentais se você tiver péssima saúde você não vai ter boa economia não mas o governo vinha mal nesse desempenho econômico para mim é decepção eu esperava que a gente fosse se desenvolver mais mas não privatizou não fez as coisas não fez reforma tributária não fez reforma administrativa fez a reforma da previdência que foi efetivamente desenvolvida no governo anterior porque gerou as condições objetivas para que ela fosse aprovada e teve grande ajuda do congresso também exato essas reformas o Brasil ainda precisa fazer essas reformas para poder voltar a crescer não há dúvida porque nós estamos decrescendo mesmo antes do coronavírus exato além do orçamento público você destacou que como equívoco fundamental ao início dessa live logo no começo da live que o maior pecado o nosso maior pecado é da administração pública foi isso? existe outro pecado? existe esses que eu te elenquei agora te falei em dez pecados eu posso até para lembrar quer dizer a paralisia política e o impasse institucional é um é destinar recursos a cumprimento de obrigações herdadas seria outro está certo? a gente tem a gente tem a quem tem mais você dá mais quer dizer você beneficia peca pela esquerda peca pela direita vou te dar um exemplo disso um governo de esquerda como foi o governo do PT não poderia criar a política do Brasil das empresas campeãs se nós pegássemos o dinheiro 569 bilhões de reais que nós aplicamos nas empresas campeãs brasileiras entre elas um pequeno um pequeno frigorífico de Goiás que se transformou no maior frigorífico do mundo do Joel Batista quando você pega essas empresas campeãs 569 bilhões olha como eu lhe dizia Danilo se você pegar esse valor 569 bilhões e tivesse aplicado em saneamento completo no Brasil você não teria dos 5.700 municípios nenhum sem água e esgoto portanto nós aplicamos isso é que é a minha decepção quer dizer um governo de esquerda em vez de propor a igualdade e o desenvolvimento da igualdade ele também beneficiou os milionários os ricos o BNDES ficou a serviço das empresas campeãs na hipótese de gerar emprego o que que fez o seu Joelis botou os seus frigoríficos e comprou os seus frigoríficos no exterior portanto e hoje ele quer transferir a sede da empresa dele para os Estados Unidos você veja que maluquice nós estamos financiando emprego lá fora quer dizer o dinheiro vou repetir o dinheiro que se deu às empresas campeãs pagava todos os investimentos que nós precisamos fazer para ter água e esgoto em todos os municípios o que significa uma redenção as condições de saneamento do Brasil são parecidas à Idade Média eu estou falando aqui do Rio de Janeiro 50% da população do Rio de Janeiro não tem esgoto tratado está certo? então você tem e muitos não tem água portanto essa é uma questão fundamental que o Brasil precisa fazer não dá outro pecado é a perda do sentido do bem comum esse que eu estava dizendo que é o âmago do capitalismo do capitalismo de laço desse capitalismo de compadrio quer dizer o outro pecado fundamental é ser obsoleto o outro pecado fundamental é a erosão institucional a erosão institucional vivemos uma balbúrdia que são produzidas por regras contraditórias se você pegar que é extrema de meio ambiente aqui você está na Câmara Municipal dos Vereadores de Aracaju você sabe lá que lá tem regras de meio ambiente que não são parecidas que não são que não se coadunam com as regras da administração do Estado que não se coadunam com as do Federal então é o samba do crioulo doido como dizia o grande o grande Sérgio Porto é uma loucura porque as regras são contraditórias e aí isso que é muito ruim em si acaba criando dificuldade para vender facilidade é preciso descomplicar a administração pública então essa erosão de autonomia faz com que cada um cuide de si quer dizer as demandas acabam sendo vinculadas aos interesses particularistas e aí você tem todo um processo de corrupção social exato a gente já está com o nosso tempo já aqui só faltam um pouco mais de sete minutos para encerrar não você poderia fazer uma conclusão antes de fechar essa live claro claro eu diria para você que o mais importante agente de mudanças certamente é a internet a inteligência artificial é fundamental nós estamos vivendo num mundo em que o físico o biológico e o físico biológico e o digital se integram é grande avanço da saúde por exemplo está nesse campo se você pensar bem nas universidades brasileiras a gente não consegue integrar essas três funções que é o critério da quarta revolução industrial nós estamos nas universidades tem departamento das exatas as departamentos de ciências sociais e departamento das ciências biológicas cada um na sua caixinha eles não estão compreendendo nem a educação nem a universidade brasileira que é preciso integrar portanto é na inteligência artificial que nós precisamos desenvolver mas nós estamos atrasados nós não temos nem chance de ter o 5G porque nem a licitação já fizemos o empresário brasileiro e o brasileiro está descobrando de sopetão a necessidade de se ajustar por causa do coronavírus a tecnologia da informática não tem que correr muito atrás do prejuízo outra questão que eu diria como síntese é que o problema central não é a falta de computadores como as pessoas falam nem de dinheiro mas a incapacidade do governo de se recuperar o setor público não se mexe na era do Google é inacreditável que você não pudesse fazer conexão batimento de cadastro quando você gerou o coronavírus a gente levou um mês para pagar essa primeira cota e quando pagamos pagamos errado a gente trabalha com tabela Excel não consegue viver na era do Google e eu diria e repasso isso muito para a empresa privada que tem muitas avançadas mas nem 2% estão ainda na economia 4.0 a outra questão que eu poderia falar como resumo para você Danilo é que os burocratas padecem do apego profissional pela homogeneidade quer dizer em verdade as exceções não são anomalias quer dizer a ousadia de fazer o que não está no gibi de pensar o impensável é que precisa ser feito como as pessoas estão fazendo agora quer dizer de repente um grande restaurante descobre que ele tinha uma possibilidade de vender que ele não cursou porque ele não está usando isso há anos que é o sistema que é o sistema de delivery que é evidente o comércio eletrônico no Brasil cresceu exponencialmente então você tem que pensar fora da caixa a administração pública não pensa quantos milhões estão ainda na fila da previdência social para ter os benefícios não podia ter nenhum se o sistema fosse automatizado não podia ter nenhum no sistema do Bolsa Família se o sistema fosse digitalizado e você trabalha e aí quando você quer pagar pela caixa econômica o coronavírus o presidente da caixa econômica no alto de sua arrogância resolve contratar mais 2.500 funcionários olha que loucura ele não consegue perceber que o sistema tecnológico da própria caixa econômica é que tem que resolver e ainda paga mal porque não fez os devidos conexões cadastrais o que é um absurdo e isso é isso é absolutamente de comezinho vamos dizer assim isso é arroz e feijão de tecnologia a regra de ouro da gestão pública precisa ser ser definitivamente quebrada a regra diz o seguinte nunca faça nada pela primeira vez quem não se arrisca não petisca então você nunca faz você segue sempre a ideia da manada você nunca inventa e quando você às vezes inventa você ainda paga caro por isso porque as pessoas querem voltar ao estado da arte sempre daquele atraso etc e a reforma do governo é de fato extremamente difícil eu não tenho dúvida disso mas é bem mais difícil do que no setor privado eu também não tenho dívida disso mas a revolução da gestão é preciso pensar o impensável é preciso pensar fora da caixa o Brasil o Brasil atolou não é apenas pelo coronavírus quando o Brasil cresce negativamente no primeiro trimestre de 2020 depois de ter crescido só um ponto por cento no ano de 2019 que foi um desempenho pífio do governo você veja que o Brasil empacou e ele empacou pelo fato da realidade a realidade bateu na nossa cara a gente precisa resolver isso é os fracassos das políticas igualitárias equivocadas é preciso ser sério nas políticas públicas as políticas públicas tem que ser focadas quem é que nós vamos atender monitorar essas políticas públicas avaliá-los não é post-mortem para e passo à medida em que a política vai sendo implementada você tem que fazer seriedade é preciso portanto pequenificar a gestão de governo quando você tem as circunstâncias que nós temos aqui hoje que um governo a maior parte dos ministros e governantes nos ministérios efetivamente não são afeitos a área em que eles estão trabalhando você tem dificuldade efetivamente de ter porque você acaba fazendo um programa muito interessante absolutamente desrespeitoso por exemplo antigo minha casa minha vida você fazia uma casinha para pombo um pombal para uma família de 10 pessoas de uma ou de duas você não conseguia considerar a adequação dessas políticas públicas com habitações de uso social de utilidade social em toda a cidade você pensava só os grandes condomínios com casa de pombal todo mundo igualzinho o que é um desrespeito ao cidadão pobre o cidadão brasileiro precisa ser respeitado o cidadão eleitor que vota esse mesmo cidadão que é o cidadão contribuinte que paga o tributo que paga o imposto e o cidadão consumidor que consome exato Wagner a gente agradece demais a sua participação como o Sidney nosso presidente aqui do CREAC a gente já botou aí que isso é um assunto para outras lives que a gente que uma live só ficou pouco já estamos encerrando aí então muito obrigado Jorge também que nosso vice-presidente que é um dos responsáveis por essas lives ele é que vem orquestrando todos os palestrantes agradecemos demais por você essa participação muito obrigado viu Wagner muito obrigado Danilo foi um prazer enorme estar com vocês do conselho regional de Sergipe o meu abraço ao presidente Sidney e também ao vice-presidente Jorge Cabral muito obrigado a todos e toda a saudação a nossa categoria profissional aí dos administradores no estado de Sergipe obrigado boa noite